O peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber O peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber Por isso que o peru é triste, dizem que o peru nasceu sem sorte Só pode tomar um trago no dia da sua morte O peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber O peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber Por isso que o peru é triste, dizem que o peru nasceu sem sorte Só pode tomar um trago no dia da sua morte Por isso que o peru é triste, dizem que o peru nasceu sem sorte Por isso que o peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber Por isso que o peru só sente alegria no dia que está pra morrer É esse o dia derradeiro que o peru pode beber É esse o dia derradeiro que o peru é triste, dizem que o peru pode beber